Alô galera, Parip.net hoje aqui no Quarto Gilfest, a festa mais estourada do subúrbio, uma festa de camisa que traz todo o povo do subúrbio. Máris Espantina Máris Espantina Máris Espantina Alô Joel Máris Espantina E ele não me derrubar Ou você Você que ninguém dava nada por mim Que nada eu não tava afim Até desacreditei de mim E o meu coração é chato E como a solidão tinha sido retratada Tudo se traz o amor Deixa, deixa Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava acusado E como a solidão Que diria que era um rato Você que me quer Tan, Tan Estourado Tan que hoje veio com um trabalho novo Com a banda O Esquema O Esquema Olha, é o primeiro show da banda O Esquema Esse nome, Baga É o primeiro show A parte O Esquema de Dom Fernandes Como foi que surgiu esse nome O Esquema? Rapaz, porque é uma coisa fácil da galera falar Você vai de uma vibezinha, um reguezinho E a cara, velho, como é que vai ser o esquema lá? O Dan, como é que foi aquele esquema lá? O Esquema, falou o esquema para cá, eu firmei O Esquema E agora o projeto O Esquema de Dom Fernandes Mais ou menos isso Dom Fernandes já passou por várias bandas Várias Fazendo back, cantando Eu queria que você falasse um pouquinho Com as bandas Que Dom Fernandes passou Cantando Na verdade é assim, Baga A gente já veio com outras bandas já Já foi um pouco desse jeito Fui back vocal lá Fui vocalista também Passei pela banda do Troco de Mário Brasil Eu queria mandar um abraço para Mário E ao Beguida também Esse é meu irmão Pai, esse é meu irmão Pegaram de Marra GDS E outras aí Que não foi tão oficial assim Mas agora é o esquema de Dom Fernandes Eu estive caminhando aí nas festas Olhando e vi Muita gente Fã-Clube de Dom Fernandes Qual a sua expectativa hoje para esse show? Quarto Gil Fest Ah sim, Baga A expectativa é a melhor possível Queria dizer a vocês que eu estou preparado Estou mais forte do que antes Podem conspirar depois Do bem mais forte O Playboy do Pagode Espagão O Playboy do Pagode voltou E o ABC Eu quero de você poder Deixar sua mensagem Para aquela galera Que curte o trabalho de Dom Fernandes E que curte o Parime.net Deixar sua mensagem Para essa galera Queria falar que o melhor site Que eu acredito É o Parime.net E a banda do subúrbio Vai se chamar O Esquema de Dom Fernandes Não sou eu que estou dizendo Não, a galera que está dizendo A melhor banda do subúrbio O Esquema de Dom Fernandes O Esquema de Dom Fernandes O Esquema de Dom Fernandes Do por affectação O Esquema de Dom Fernandes Então eu quero mandar um abraço e falar a essas pessoas que não valorizam o seguro se saia, porque hoje estamos aqui no pavilhão, no quarto Gilfest, com o Paripro.net dando apoio. E com certeza o pavilhão não vai acabar porque a banda é da favela e do povo. Quem é da favela nunca acaba, agora quem é Mauricinho se saia. Olha só. Música 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 A banda Dordinho tem alguma novidade para o público que veio hoje para o quarto Gilfest? Música Sim, um repertório variado, várias músicas novas. O Motaque está fazendo sucesso aí, está tudo no repertório e a galera vai sambar muito aí junto com a gente. Música 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 Vai no céu Vai no céu Vai no céu Vai no céu Come on! Simba! Fly! Fly! Rebiste céu Seu 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 Se Eu te espero não teho directam-me a timeira Agora eu te espero проходa Deixeense MS South Ele é meu parceiro Desde esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo É meu parceiro E o meu Deus, meu Deus E o meu Deus, meu Deus Desde esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo É meu parceiro E hoje não tá no meu E hoje não tá no meu No meu Deus No meu Deus E hoje não está no meu Ele é meu parceiro Nasci de criado com ele Tô falando do meu parceiro Fim muralhado neste monselo Só seguindo ele foi lhe brinqueiro Amigos, ele tinha poucos inimigos Ele tinha de morte E quando pensa que o inimigo era amigo Canta aí! Ele toma de rajada Agora ele é danado Canta do coração! Canta do coração! Vai, vai, vai! Canta do coração! Canta do coração! Música 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 Música